Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Tá aí o Gol Três cilindros, nós vamos falar de bomba d'água, né? Ó, dicas aqui Primeiro Trocar o aditivo no prazo especificado Eu prefiro trocar isso aqui anualmente Pra não dar problema Essa bomba estraga mesmo Troquei muitas, muitas bombas dessas já A bomba fica aqui Depois eu mostro ela lá, ela é acionada aqui Por essa sinterizada aqui, essa engrenagem sinterizada Primeira coisa Desliga os conectores elétricos, solta com cuidado Depois tira o TBI Desliga isso aqui pra você não quebrar o bico aqui do coletor Depois você vai pagar isso pro cliente Cada profissional de um jeito Eu prefiro tirar isso A bomba por aqui Cada profissional de um jeito Se não se tira por aqui Eu tiro ela por aqui O propaganda aí do depósito, né? Sempre gritando todo dia de manhã É... Eu vou aproveitar e fazer aqui Como o coletor estava sujo Vou fazer uma verificação do coletor Vou fazer uma limpeza de bico Verificar já a fragmenta aí E vamos ver se a pressão negativa está funcionando Mas isso depois dá a bomba trocada Bom Sobre o aditivo Esse motor, gente Só o G12 Só o G12 Correia nova Tá aqui a bomba nova Original VW Davidson Santiago aí Que forneceu o da Tecar Tá com os preços bons aí Detalhe, vocês viram que eu não deixei ela apoiar Porque eu não vou montar ela aqui Com silicone Ah, existe uma bomba aí Acho que da Urba Que é só a bomba Não vem as duas válvulas termostáticas, né? Se você for ver aqui Você tem a válvula Uma válvula termostática Aqui, né? E outra válvula termostática Aqui Dos periféricos Então tem duas válvulas Essa bomba da Urba Não vem essa parte Vocês já conhecem os plásticos Da VW Já sabem o que que acontece Então, bomba completa Original A melhor coisa que tem A bomba velha Tá vazando? Tá vazando Sim Aí, ó Tirou a tampinha da correia Tem água aqui Tem sinal de aditivo Desceu entre a caixa e o motor Primeiro lugar a olhar É aqui Bom, a diferença do aditivo Dentro do motor Fora do motor Fora do motor Outra coisa Que é essencial Observa que o furo aqui É um pouquinho grandinho, né? Tem uma regulagem Tem uma regulagem Da correia Tem gente que monta Tensionada demais É a conta E a regulagem é feita Movimentando a bomba Então Essencial aqui Não meter silicone Senão você não consegue Controlar a tensão Da correia direito Pode até conseguir Com silicone novo Mas você avacalha o cara No futuro, né? A tampinha É essa aqui Aí É o filtro de ar Então o vazamento aí Dessa bomba É comum Na preparação ali Não usa lixa grossa Mas as diquinhas são essas Aí a T30 Eu recomendo sempre Um joguinho Similar a esse aí Quem puder Compre a marca boa O meu não é a marca Tão boa, né? O alicate Para mangueiras da VW E basicamente Você vai usar a T30 Basicamente a T30 Os alicates aí E a chave de fenda Para tirar as mangueiras Não esquece De tampar o coletor É isso aí Garage 545 0800 291 2238 28